Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim falar pra vocês como eu fiz o All Star branco, né? Aquele All Starzinho branco, que já tem até vídeo aqui no YouTube, é no 12 centímetros. Tem ele 9, 10, 12, faltava o 11. E o 11 centímetros agora eu vou dizer pra vocês aqui, tá? Ó, já tem de 12 centímetros o All Star branco, né? Aquele com ilhós. E aí eu fui fazendo o meu aqui, seguindo o vídeo pra ver se a minha técnica de tirar 2 pontos ia dar certo. Por que tirei 2 pontos? Tirei 2 pontos de cada lado da receita do de 12 centímetros. 12 centímetros, a solinha termina com 82 pontos, certo? A de 11 termina com 78 pontos. 78 pra 82 são 4 pontos que aumentam, ó. 78, 79, 80, 81 e 82. Então eu vou ter que tirar esses 4 pontos, vou ter que diminuir esses 4 pontos. Então eu tiro 2 de cada lado do sapatinho, 2 daqui e 2 daqui. Para não dar interferência nas partes dos ilhós, eu vou tirar bem aqui no canto aqui, né? Da lateral do All Star. Então essa parte do ilhós, eu não diminui ponto, só diminui aqui na lateral. Na parte do calcanhar também não tirei ponto. Tirei 2 desse lado, 2 desse outro lado aqui, certo meninas? Então vamos lá. A solinha de 11 centímetros já tem atualizada aqui no canal, tá? Solinha de 11 centímetros. Tinha muitos meninos que tinham dificuldade de tá fazendo a solinha de 11 centímetros. Agora já tem um vídeo atualizado, né? Vou até deixar aqui em cima pra vocês darem uma conferida. Depois que você fez aí a solinha, eu subi uma carreira de ponto baixo relevo, tá? Igualzinho do de 12 centímetros. Perdão. Igualzinho. Depois que eu subi uma carreira de ponto baixo relevo, eu subi mais 1, 2, 3, 4 de ponto baixo, ponto sobre ponto. Que totalizaram 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa do de 12 centímetros, tá? Depois no final da explicação eu vou deixar aparecendo em cima pra vocês. Essa parte da frente, mesma coisa do de 12. A parte da língua, mesma coisa, tá? Depois você vai passar aí o ponto baixíssimo, tudo. Nessa parte do ilhós, lembrando, não teve alteração na quantidade de ponto, tá? Então, ela vai... Eu vou tirar dois pontos aqui. Se aqui na lateral, antes... Agora, deixa eu caçar aqui no vídeo onde que é que eu começo essa lateral, né? Ó, porque aqui é a parte da frente, tá? Aqui. Vamos lá. E aqui eu vou fazer uma sequência de 12 pontos altos, tá? Essa sequência vai continuar. A sequência vai continuar de 12 pontos altos normal. 4, vou fazer os 12 aqui, já volto. Pronto, fiz aqui os 12 pontos altos. Então, agora aqui eu já vou descer direto para os pontos baixos. Então, eu vou fazer uma sequência aqui de 8 pontos baixos, tá? Então, se é 8 no de 12, nesse aqui vai ser 6 pontos baixos, certo? Então, aí você vai fazer 6 pontos baixos e vai continuar. A parte do calcanhar, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Aí, aqui você fez os 6, né? No de 11, você vai fazer 6 pontos baixos. Aí, vai para a parte do calcanhar. Agora, eu sigo aqui fazendo 10 pontos altos. Na parte do calcanhar, vai continuar aqui com 10 pontos altos normal. Tá certo, meninas? Depois que você vai fazer aqui os 10 pontos altos, vai repetir aqui os 6 pontos baixos. E vai seguir a mesma receita aqui. 12 pontos altos, o buraquinho, a diminuição. Volta fazendo o ponto baixo já com a casinha. A mesma coisa, tá? Ó, deixa eu até passar aqui a parte do calcanhar. Pode continuar. Aí, aqui, né? Não, porque menina, eu fiz os 12 pontos altos. Eu falei. Agora, aqui, eu vou fazer 2 correntinhas, né? E aqui, eu vou fazer o quê? Aquela diminuição. Porque eu vou pular 1 aqui e vai ficar 2 aqui. Vou estar fazendo aquela diminuição de ponto baixo. Isso, a mesma coisa. Então, aqui, diminuição de ponto baixo. Nessa carreira que vamos voltar aqui em ponto baixo. Isso até pra chegar do... Nessa carreira aqui que eu tô falando no vídeo de 12. Vai voltar de ponto baixo, vai fazer a mesma coisa. Tá, meninas? A mesma coisinha vocês vão fazer. Então, nessas carreiras que eu tirei, foi só aqui da lateral, tá? E aí, vocês vão entender que a parte da frente aqui vai continuar a mesma coisa na hora do acabamento. De colocar o ilhós, a etiqueta, a mesma coisa. Então, eu tirei 2 pontos aqui, 2 pontos aqui. Só isso. E aí, ele virou o all-star de 11 centímetros. Certo, meninas? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Ou posta lá no grupo Aprendendo Crochê com Arinha Nascimento. Pra tá tirando as dúvidas, se você ficar com alguma dúvida. Mas, não tem erro. Se você prestar atenção e fazer essa anotação que você tem que tirar 2 pontos daqui, dessa parte da lateral, você não tem erro, tá? De tá fazendo o sapatinho 11 centímetros. Então, eu vou deixar aparecendo aqui em cima o vídeo do tênis all-star no tamanho de 12 centímetros. Beijão, meninas! Fiquem todas com Deus! Se você fez e deu certo, poste lá no grupo do Facebook Aprendendo Crochê com Arinha Nascimento. Aqui na descrição desse vídeo tem todas as parcerias, os links das minhas redes sociais, o link do grupo, tá ok? Então, tá. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!